Olá, crianças do quarto ano, sou a professora Delaine. Vamos hoje ver as atividades da semana 4 do PET 5 de matemática. Vamos precisar de lápis, borracha, sua postura do PET 5 nas páginas 27 e 28. Atividades número 1. Uma escola vai fazer uma campanha de Natal para arrecadar brinquedos para crianças carentes. A escola dará um folheto para cada estudante. Falando da campanha, a escola tem 9 salas com 22 estudantes em cada sala. Quantos folhetos precisam ser feitos? Olha aí, salas com 9, alunos 22. Em cada sala. Operação matemática, 22 vezes 9. Olha, 9 vezes 2, 18. O 8 fica e o 1 sobe. 9 vezes 2, 18. Mais 1, 19. Resposta. O avô de Mariana toma dois comprimidos por dia, de manhã e à noite. Mariana comprou uma caixa com 80 comprimidos. Estes comprimidos darão para o avô de Mariana tomar por quantos dias? Caixa. Uma caixa com 80 comprimidos. Comprimidos por dia, 2 comprimidos. A operação, 80 dividido por 2. Eu divido 8 por 2, dá 4. 4 vezes 2, 8. 8 menos 8, 0. Desço o 0. 0 dividido por 2, não dá nada para ninguém. 0. 40. Resposta. Darão para o avô de Mariana tomar durante 40 dias. 3. Agora é com você. Elabore duas situações problema do mesmo tipo das representadas acima. Situação 1. Resposta pessoal. Cada um vai fazer a sua. Situação 2. A mesma coisa. Cada um vai fazer a sua. Tchau, tchau crianças. Até a próxima aula.